A Polícia Rodoviária Federal estava fazendo um patrulhamento rotineiro ali na BR-354, próximo à cidade de Pouso Alto, quando os policiais abordaram um carro. Dentro desse veículo, havia um homem, de acordo com a PRF, que tinha um mandado de prisão em aberto por um estupro que teria ocorrido no ano de 2013. Segundo a PRF, ele teria estuprado as filhas, que na época tinham 13 e 16 anos. Esse homem foi preso e conduzido à delegacia da cidade de São Lourenço.